Hoje é domingo, como todo dia eu venho aqui, né, pela manhã, trazer uma comida pro Marrão, né? É uma obrigação da gente. Marrão, que já tá veinho, né? Fica aqui na loja do Jair. Não é, Marrão? Com a safixa, a perninha, todo dia. Aí, essa é uma benção de Deus, né? Não é, Marrão? Não é, Marrão? Hoje é dia 22 de abril, né, de 2018. Sete horas e trinta minutos. Olha lá o Marrão, ó. Ei, Marrão. Ah, Marrão. Olha lá, ó. Nossa, Marrão. Caiu tudo. Aí. Marrão já tá almoçando, né, Marrão? Ei, Marrão. É que beça. Trouxe uma carne moída pra ele, tadinho. Vai. Come aí, Marrão. Mexeu o pato, né, Marrão? O jequenininho, meu vinte e dois. É isso aí, gente. A gente faz com o coração, né? Que é o animal. Ele só quer três coisas, o animal. Um lugar pra poder dormir, água e comida. E carinho. Né? É isso aí. É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Vamos lá.